Olá, meus amigos do meu cantinho verde, eu sou Mário Franco e falo daqui diretamente de Olambra, São Paulo. Nesse vídeo, quero apresentar uma árvore que dá flores o ano inteirinho. É uma coisa que o pessoal costuma procurar perguntando, existe uma árvore que dá flor o ano inteiro? Pois é, essa árvore, ela dá flor o ano inteiro. Quando eu mudei aqui para Olambra, nessa rua onde estamos morando, eu sempre passava por frente, na frente dessa casa, e via essa árvore florida. Eu passei a observar. E realmente, eu falei, bom, vai chegar numa época que vai ficar sem flor. Mas não, foi exatamente o ano inteirinho. Evidente que, na época do inverno, há uma diminuição do número de flores. E essa maravilhosa árvore é o buquê de noiva jasmin do Caribe. Na realidade, ela não é um jasmin. Ela é da família Apocinaceae, que é uma grande família, constituída por mais de 5 mil espécies, dividida em 450 gêneros. E fazendo parte dessa família, que é bastante conhecida também de todos, também é conhecida como jasmin, é o jasmin manga. Então, eu em seguida vou apresentar no local onde está cultivada essa árvore, ela em todos os seus detalhes, está certo? Então, vamos lá. Bom, aqui está a planta que eu comentei na minha rua, que foi conduzida como árvoreta. Praticamente, eu acho que foi em dois troncos. Aqui em seu coro, você vai tendo, vai podando, quando ela é pequena, e os fomos laterais dela. Certo? O pessoal plantou uma ou outra. Essa aqui é a principal. Vou falar primeiro sobre as folhas dela. As folhas dela são inconfundíveis, né? Elas têm essa forma de pazinha, ou de violino, como vocês podem dizer. A parte da frente é um verde mais escuro, brilhante. E aqui a parte de trás é um verde mais pálido, mais claro. Certo? Então, praticamente, é muito fácil identificar porque as folhas são dessa forma. A parte das flores, elas vão acontecer sempre na ponta, em forma de buquê. Elas são realmente muito parecidas com a da outra pluméria, né? Que é o jasmin manga branco. Mas essa é realmente a identificação dela em relação à parte das folhas. Eu já tinha falado em relação ao perfume, mas... Estava verificando agora se ela não tem perfume. Eu acredito que nem ao anoitecer. Eu acho que é uma planta, diferente do jasmin manga, ela não tem perfume. Os troncos são bem frágil e eles partem com certa facilidade. E para fazer muda... Para fazer muda é algo bastante fácil. Por exemplo... Vamos pegar esse segmento aqui. Você corta ele aqui. Vai sair bastante leite branco. Você corta também fora essa haste floral. Corta aqui. Retira bastante folhas. Corta bastante folhas. Deixa só um pouquinho aqui na ponta. Aí você coloca num substrato. Um saquinho, um vasinho. Um substrato rico em matéria orgânica. Você mantém ele úmido, não encharcado. Durante mais ou menos um mês e tal. Um local com bastante claridade. Mas na sombra. Não deixe no som. Nesse momento, até envaisar, ela não pode receber som. Certo? Esse aqui é o diferencial. Ok? Aqui dentro da casa também tem uma outra. Olá! Estou de volta para passar mais alguns detalhes sobre essa planta. Que tem seu nome científico. Pluméria pudica. Ou Pluméria caracasana. Por que caracasana? Que é um dos lugares onde essa planta tem origem. Que é a Venezuela. Certo? É uma planta perene. E o plantio dela, como eu falei, através de destaque é bastante fácil. E em relação a parte de água, seria o seguinte. Principalmente quando é jovem, você colocar um pouco mais de água. Ela gosta bastante de água. Tá certo? Mas não de solo encharcado. Então, desde que o solo, onde o local, o vaso, ou mesmo na calçada, ou no lugar que você plantou, é um solo que tem uma boa drenagem, você pode pôr água que ela gosta de água. Então, você vai manter sempre as folhas. Porque quando o solo está seco, a planta começa a perder folhas. É uma forma de ela economizar energia. Tá certo? A poda dessa planta, ela deve ser feita após a florada. Ou, no caso que eu disse, que praticamente tem flores o ano inteiro, mas que no inverno há uma diminuição. Então, a melhor época para fazer a poda seria no inverno. É evidente. Use sempre um instrumento de corte, sempre bem afiado, esterilizado. Porque se ele não for bem afiado, a hora que você vai cortar, o caule vai ficar meio mordido, sabe? E a cicatrização vai ser mais difícil, né? Então, se você usar um instrumento bem afiado, não vai ter esse problema. E passe um pouco de algum produto, alguma pasta à base de cobre. Se você não tiver, também serve, né? Toda zona de casa tem, nós temos na cozinha, a canela em pó. Também pode ser usado para cicatrizar e evitar de entrada de doenças nessa planta, ok? A utilização, você pode usar essa planta como marvoreta. Eu, particularmente, a fórmula que eu mais gosto. Mas, para ser conduzida dessa forma, desde pequena, todas as brotações laterais devem ser cortadas. Então, você vai cortando, deixando o caule principal. Porque, na realidade, senão ele vai ficar de uma forma arbustiva. Ou seja, vão ter vários caules. Mas, isso não é uma desvantagem. Você também pode fazer uma cerca viva só com ele. Como é fácil fazer, muda. Então, você fazer uma cerca viva só com a plumeira vai ficar um negócio bastante bonito, tá certo? Como é uma planta que dá flores e não é comestível. Então, é interessante que você coloque sempre ao redor do caule, não junto a ele, o NPK 4148. Tá certo? Então, conforme o tamanho da sua planta, você vai utilizar 3, 5 colheres até mais quando ela estiver maior. Então, no início ao redor do caule, não junto a ele. E depois, quando ela estiver maior, na projeção da copa. Essa é a forma. Então, você coloca, aplique, por exemplo, o NPK ao redor do caule, na projeção da copa. Incorpora um pouquinho no sono e, em seguida, joga a água, certo? É isso. Ela deve ser cultivada a sol pleno. Até aceita a meia sombra, mas com sol pleno que você vai conseguir as floradas mais intensas, certo? É uma planta que atinge cerca de 3 metros de altura. Mas conforme o prato cultural ou a própria planta estiver em busca do sol, né? Dependendo do âmbito que você tentou, ela pode atingir tamanhos maiores. Mas, a princípio, é em torno de 3 metros de altura é o tamanho dessa planta. Bom, amigos, então por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. E também é interessante que faça comentário. E esse comentário não há necessidade que seja especificamente dessa planta. Vocês podem pedir, né? Dar sugestão, pedir que a gente faça postagem de outras plantas, né? Se vocês tenham dúvida. E, na medida do possível, a gente vai postando aqui no canal. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima! Tchau!